Oi, amores, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você ainda não for inscrito, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. Temos vídeos novos toda semana e eu sempre trago muitas novidades. Então eu espero muito que você goste do meu canal e vamos ao vídeo de hoje. E a resenha de hoje, pessoal, é uma máscara que é uma das minhas favoritas da L'Oreal. E eu descobri que eu ainda não tinha trago nenhum tipo de resenha em relação a essa máscara, sendo que ela é a minha favorita. Então é claro que eu ia mostrar para vocês qual máscara que eu mais gosto da L'Oreal. Ela é uma das, né, que eu mais gosto, porque todas são maravilhosas, mas desde quando eu testei essa máscara pela primeira vez, não consegui mais ficar sem. Então eu espero muito que vocês gostem da resenha de hoje e vamos a qual é a minha máscara favorita da L'Oreal. E a minha máscara favorita da L'Oreal é essa belezinha aqui, gente. Eu sou completamente apaixonada por ela. Eu vou mostrar ela até aqui, ó, mais de pertinho para vocês. Gente, essa máscara é simplesmente apaixonante de como ela deixa o cabelo lindo, maravilhoso, super hidratado e o melhor de tudo, né, gente, bem lisinho. Desde quando eu conheci essa máscara, eu não consigo mais viver sem. Eu confesso que às vezes eu economizo ela um pouquinho, né, porque não é tão barata, né, uma máscara da L'Oreal. Mas quem quiser investir em uma máscara da L'Oreal, L'Oreal, quiser comprar uma que realmente vai deixar o seu cabelo lindo e, acima de tudo, super lisinho, pode apostar nessa belezinha aqui, que eu tenho certeza que você vai amar demais. Como eu disse para vocês, né, pessoal, as máscaras da L'Oreal não costumam ser muito baratinhas, tá? Por isso que eu optei por comprar essa daqui, ó, de 250ml. Mas que já super me atende, porque também, né, ela não é tão barata, mas também, né, tem várias qualidades, como um pouquinho só do produto já vai ser o suficiente, né, já vai deixar o seu cabelo super hidratado, super lindo e não precisa passar muito produto que você já vai ter um resultado. Então, o custo-benefício, né, dos produtos da L'Oreal vale muito a pena. Então, se você está buscando uma máscara para deixar o seu cabelo super hidratado, lindo, muito macio, porque, gente, é, eu gosto muito de produtos baratinhos também, né, só que igual os produtos da L'Oreal também, né, não existe. Claro que tem produtos baratinhos, maravilhosos, que inclusive eu sempre trago resenha aqui no canal, porque eu particularmente gosto muito. Graças a Deus, né, o meu cabelo dá certo, tanto com produtos caros, como com produtos também baratos, né. Graças a Deus, né, os dois dá efeitos muito maravilhosos, mas para quem quer investir, né, numa máscara potente, que realmente vai recuperar seus fios, vai deixar eles lindos, super hidratados, com brilho fora do comum e, o melhor de tudo, super lisinho, essa máscara, gente, é o que você está buscando. Eu vou mostrar também a consistência, tá, dessa máscara. Ela é uma máscara, ó, branquinha, que é super consistente, ó, não cai, gente, não cai com facilidade, sabe, ó, não cai. E ela tem um cheirinho, hum, que eu sou apaixonada pelo cheirinho dessa linha, gente, acho que é o cheirinho que eu mais gosto. É um cheirinho gostosinho, suave, mas é um pouquinho doce, tá? Mas eu particularmente gosto, né, de cheirinhos doce para cabelo, para creme, então eu gosto demais. E é um cheirinho super suave e, ao mesmo tempo, marcante, sabe? É muito maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a consistência, ó, tá vendo? Ela é bem consistente, gente. É um creme realmente de hidratação, tá? No meu cabelo, ela deu uma super hidratação, é aquela hidratação potente, sabe? Quando você faz uma química, você faz uma tintura ou luzes e você fala assim, ai, meu cabelo tá precisando de uma hidratação potente. Pode abusar desse creminho aqui, que com certeza você vai gostar muito. E, inclusive, né, uma dica que eu também vou dar para vocês, mesmo quem tem cabelo, ó, comprido, como é o meu caso, não precisa passar muito produto, gente. Você já vai sentir, você passa um pouquinho na mão e você já sente o cabelo assim, ó, desmaiando lá no chuveiro mesmo, sabe? Você já vai sentir assim, ó, de imediato. Eu não uso shampoo e condicionador da marca, tá? Eu uso o shampoo que eu tenho aqui neutro mesmo e, mesmo assim, essa máscara dá um efeito muito potente no cabelo. E fora ela deixar o meu cabelo, assim, né, super hidratado, maravilhoso, ela deixa ele também mais liso, né? Também é uma das propostas dessa linha, né, que é o que eu mais gosto. E o cabelo, gente, fica muito lisinho mesmo, ó. Vou até mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha como meu cabelo tá super lisinho e olha esse brilho, gente. Eu sempre gosto de mostrar, né, quando a marca deixa, né, a linha deixa o meu cabelo super bonito, brilhoso, né, porque é o que a gente busca, um cabelo hidratado, com vida, né, que fica bonito. E essa daqui, gente, deixa o meu cabelo liso por dias. E é aquele liso, ó, um liso gostoso, que você passa a mão, ó. Tá um cabelo super bonito, dá pra ver aí na câmera, né, o tanto que ele tá brilhoso e super lisinho. E eu apenas sequei com um secador, né? Eu amo linhas, que eu não preciso ficar passando chapinha pra ter um bom resultado. Então, né, pessoal, se você tá buscando uma linha profissional pra deixar o seu cabelo ainda mais lindo, super brilhoso, gostoso no toque, porque ele tá tão macio, gente, que só sentindo pra saber o tanto que o meu cabelo tá gostoso. E o melhor de tudo, né, ele também deixa o cabelo mais liso, facilita na hora da escova, pra quem gosta de fazer escova, quem gosta de fazer chapinha também, vai ficar com o cabelo ainda mais liso, porque o meu, ó, particularmente, eu já falei aqui em alguns outros vídeos, né, pra vocês, que eu gosto apenas de secar com secador, ou quando eu vou pra algum evento, algo assim, diferente, eu também gosto de usar a minha escova secadora, né, que dá um efeito de escova natural também, que eu gosto muito. Só que hoje, ó, com essa linha, é só mesmo passar o secador, gente, e o cabelo já fica espetacular, lindo, e com um brilho fora do comum. Por isso que essa linha é a que eu mais gosto da L'Oreal. Então, nesse vídeo, pessoal, eu compartilhei com vocês o meu xodózinho, que é a minha máscara favorita da L'Oreal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e é claro, né, eu quero saber a opinião de vocês, se já usou também essa maravilha no cabelo de vocês, o que você achou, e se você também tem alguma linha da L'Oreal que é a sua favorita, compartilha aqui comigo também, que eu vou amar conhecer a sua linha favorita também. E eu espero que quem testar essa linha, depois vem aqui comentar pra mim o que achou, se também gostou muito, como eu gosto, e eu vou amar saber a sua opinião. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante pra mim, e também dá um like nesse vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo! Um super beijo, até o próximo vídeo!